Já não indireita mais, os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Verdade da mocidade, estão viando marginais É o mando de sermentes, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás É o começo do fim, já estou vendo os sinais